Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês uma receita de Strogonoffer super prático e rápido Quer aprender? É só continuar no vídeo Em uma panela eu já botei uma cebola picada e vou acrescentar duas colheres de manteiga Agora eu levo para o fogão e vou refogar essa cebola E assim que ela já estiver refogada bem douradinha eu vou estar aqui acrescentando o frango em cubos Refogou a nossa cebola junto com o frango agora a gente vai acrescentar uma colher de chá de sal Uma colher de colorau Uma colher de tempero Lembrando que a colher é uma colher de chá Vamos deixar mais um tempinho aí no fogo até esse tempero ficar bem vermelho Até o frango ficar bem vermelho Viu que o frango ficou bem vermelho agora a gente vai acrescentar coentro Se você não gostar de coentro você pode deixar sem coentro ou botar coentro Ou botar outro tempero, cebolinha, vai do seu gosto Vamos agora acrescentar uma xícara de ketchup Isso mesmo, uma xícara de ketchup E meia xícara de mostarda Vamos mexer e vamos deixar mais um tempinho cozinhando Quando ele ferver a gente vai acrescentar uma xícara de molho pronto Deixa mais um tempinho aí cozinhando Ferve um pouco E pra finalizar a gente vai acrescentar duas caixas de creme de leite Você pode estar usando qualquer creme de leite do seu gosto Vamos mexer e vamos deixar ele ferver E lembrando que sempre quando a gente bota o creme de leite A gente sempre vai vir e mexer ele pra ele não grudar na panela E o nosso estrogonofe está pronto Tudo super cremoso e cheiroso Se vocês estivessem aqui pra sentir o cheiro Agora é só você ir lá decorar o seu prato Botar o seu estrogonofe e finalizar com batata palha E aí gostou da receita? Se você gostou da receita é só se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar E até as próximas receitas E aí gostou da receita?